Música Província de Luanda ganha nova paróquia Instituto Superior Politécnico Tocuista assinala sua data e ganha mais livros Tocuistas continuam a atravessar o deserto espiritual Jornal Alfa e Ômega renovado já nas bancas Salvações cristãs, bem-vindos à Tocuvisão 31 de agosto é a nova denominação da nova paróquia que nasceu a nível da província eclesiástica de Luanda Na manhã do dia 15 de outubro, os fiestocuistas do município de Luanda Inauguraram a sua nova paróquia, denominada 31 de agosto Em homenagem à data do regresso triunfal do venerável dirigente O profeta Simão Gonçalves Toco, da Ilha dos Açores O ato foi presidido pelo representante provincial de Luanda O reverendo pastor Tua Solo Vitor Que na ocasião dedicou o templo a Deus Para a pregação do Evangelho Para os pecadores que se arrependam E para que os crentes sejam edificados No conhecimento espiritual da verdade E em todas as esferas da vida Em Cristo, Igreja Dedicamos esse templo ao nosso eterno Deus Para a famatização de crianças e adultos Para a promoção da intelectualidade no nosso país Igreja Dedicamos esse templo ao nosso eterno Deus Amém Amém Pois irmãos Nós acabamos de dedicar Este lugar Esta casa Dedicamos-no a Deus O novo templo da paróquia 31 de agosto Nasceu no âmbito do plano da igreja Que visa aproximar e expandir a palavra de Deus Junto dos fiéis Direção da igreja provincial Pensou por bem Elevar algumas classes A paróquia Por forma a facilitar os membros E evitar que façam grandes deslocações O sentimento é de um dever cumprido O sentimento é de estarmos ligados Ao pai Mayamona Que nos ensina Os desafios da nova evangelização Portanto, esta também é uma forma Do desafio da nova evangelização Bem, nós não gostamos muito de falar de dificuldades Porque o nosso pai já bem disse que Enquanto vivermos neste mundo Facilidade não teremos Por isso é que não gostamos muito de falar de dificuldades Gostamos de falar do rumo a seguir Para que o trabalho do Senhor possa de facto progredir A paróquia Novo Inaugurar Nós pensamos que É as orientações que recebemos Do nosso dirigente Expandir o evangelho A todo mundo Penso que isso é maior Alegria e obrigação dos responsáveis O sentimento É maior alegria para todos E sobretudo para Deus Porque Nós estamos a cumprir as orientações Do dirigente Para também melhor fazer cumprir Penso que isso é o objetivo do dirigente O Instituto Superior Politécnico Topista Assinalou a sua data O 17 de outubro Com um ato presenciado Pelo seu patrono O profeta Simão Gonçalves Toco E por membros da direção da igreja Estamos aqui presentes Para com muita satisfação E solenidade A acolhermos o honroso 17 de outubro Dia oficial do ISPT A nossa satisfação Faço questão de sublinhar Não se deve apenas A oportunidade do encontro E do convívio Com esta maravilhosa comunidade Mas E fundamentalmente Pela grandeza que atribuímos A este dia Sua santidade O profeta Simão Gonçalves Toco Personalizado em sua eminência Bispo Dom Afonso Nunes Líder espiritual Da igreja De nosso Senhor Jesus Cristo No mundo E patrono do ISPT No seu profundo comprometimento Com o desenvolvimento Humano E do país Em 2010 A quando Do terceiro congresso Da igreja Apontava como uma Das necessidades Das necessidades Urgentes A implementação De projetos Universitários Foi assim que A 17 de outubro Se instituiu O Instituto Superior Politécnico Tocoísta Como contributo Para o desenvolvimento Do país Dizia o Padre António Vieira E cito Que para falar Ao vento Bastam Palavras Mas para falar Ao coração São necessárias Obras E esta É a obra Que hoje Nos acolhe O ISPT Que constitui É mais um pilar Colocado No tão profundo Dever E a responsabilidade Acrescida De edificar O saber E a cidadania No nosso país A cidadania É educação A cidadania É história A cidadania É justiça A cidadania É cultura Caros Senhores O desenvolvimento Educacional E cultural Dos nossos filhos Se configura Necessidade Fundamental Para aprimorar Os mecanismos Da cidadania A nossa aposta É contribuir Para uma nova sociedade Mais organizada Mais consciente Mais crítica Mais comprometida Com os princípios De solidariedade De desenvolvimento De sustentabilidade E de participação Ativa Na reconstrução Nacional Concluo Conclamando A todos Que não poupemos esforços Pelo aprimoramento Da cidadania É nosso dever Irreversível Definir métodos E metas Formas E conteúdos Processos E projetos Para uma educação Com rigor Inovação E excelência No aprimoramento Da cidadania Diviso Com otimismo Um SPT Digno Da igreja Do nosso senhor Jesus Cristo No mundo E do seu trabalho Na ocasião O diretor executivo Do Instituto Superior Politécnico Tocuista De Angola Domingos Francisco Fez uma descrição Sobre o nascimento Da instituição Queremos agradecer A honrosa presença Entre nós Do nosso patrono Que não obstante A agenda Tengida Com diversas atividades Entendeu Juntar-se a nós SPT Para Podermos celebrar O dia 17 de outubro Que é o dia Consagrado Ao Instituto Superior Politécnico Do Instituto Foi nesta data Há seis anos No ano 2010 Que sua santidade O profeta Simão Gonçalo Estouco Exalou O decreto Eclesial Que institucionalizava O projeto Universitário No seio Da igreja E por que Essa Sábia Decisão Porque No decurso Do terceiro Congresso Da igreja Realizado em Julho 2010 Aqui em Noanda Sua santidade O profeta Simão Gonçalo Estouco Enquanto Líder espiritual Da nossa igreja Apresentou Ao congresso As linhas Mestras Para o desenvolvimento Eclesial Humano E social Para o quinquênio 2010 2015 E nestas linhas Para o desenvolvimento Da igreja E para a sociedade Sua santidade Apontava A necessidade Empriosa Da igreja Abraçar O projeto Universitário Esta visão Estratégica Do nosso líder Foi Aplaudida E foi Aclamada Por todos Os congressistas Desafiando A igreja Para que De fato A partir Daquela altura O projeto Universitário Começasse a caminhar Mas por que O projeto Universitário Porque muito Antes Desde 2000 O ano 2000 Sobretudo A partir De julho De 2000 A nossa igreja Entrou Num processo De renovação Espiritual E neste processo De renovação Espiritual Visa Ainda O levantamento Das estruturas Da igreja Viva a purificação Das pessoas Enquanto cristais E visava Catapultar O topoísmo E resgatá-lo Para os níveis Que se impunham Era assim que Ao longo A partir do ano 2000 A igreja Desenvolveu Um esforço Muito grande No domínio Da alfatização No domínio Da pós-alfatização No domínio Do ensino primário E do ensino secundário Relevando A igreja Para patamares Muito altos Por orientação Do nosso líder espiritual Todas as nossas Paróquias A nível nacional Foram transformadas Em espaços Educativos Onde até agora Realizamos trabalho Educativo Nos diferentes Níveis de ensino É assim que Em 2006 A igreja Construiu Equipou O complexo Escolar Simão Do São Estou Que o nosso Projeto Está aqui ao lado E que Já começou a dar Muitos frutos Pois Já temos Centenas De jovens Que neste momento Estão a frequentar O ensino superior E outros Que ainda estão a frequentar Nessa altura Em que a igreja Inaugurou Este projeto Ela Era a maior escola De ensino secundário Aqui Na altura No município Do Quilambaquiagem Agora Distrito Urbano Do Quilambaquiagem Em honra A essa data 17 de outubro Em que sua santidade Pôs em marcha O projeto Universitário No seio da igreja De noção Justiça do Mundo A igreja Decidiu consagrar Essa data Como a dada Do ISPT O ISPT É o primeiro Rebento Desta decisão Para o patrono Do ISPT O profeta Simão Gonçalves Toco O projeto Que hoje É uma realidade Nasce No âmbito Da necessidade Da igreja Intervir Na vida Socioeconômica Dos cidadãos E na formação Do próprio homem O nosso Sentimento De gratidão É tanto Ao vermos Concretizado Um dos Projetos Iniciais Que havíamos Preconizado Mesmo que Na altura Não tivéssemos Condições Financeiras Para Assumirmos Tamanha Responsabilidade Um desafio Gigantesco Mas que Confiando Nas forças Sobrenaturais Que nos movem Decidimos E comunicamos A igreja E a igreja Aceitou E hoje Estamos aqui Se fosse Somente Por mim Nem me Lembrava Mais Deste Data De lá Para cá Já assinei Centenas De decretos De despachos De despachos Ordes Serviços E tal Mas Por isso Temos Os executores Têm o dever De fazer Recordar De nos fazer Lembrar As agendas E assim Podermos Realizar Aquilo que Devemos Realizar Caros Estudantes Caros Estudantes Caros Estudantes A decisão De termos Caminhado Para Esta direção Conforme já disse O nosso diretor Não foi Tão fácil Mas Consistiu Em dois Ou três Pontos Fundamentais Primeiro É que Para além De sermos Uma igreja Africana Mas Nós Surgimos Num momento Histórico Importante Com Única E diria Mesmo Ineleve Missão De intervirmos A igreja De nosso Senhor Jesus Cristo No mundo Os toquistas Surgiu No momento Em que O próprio Mundo Vivia Situações Que os Historiadores Bem conhecem Em quarenta e cinco Terminava Segunda Guerra Mundial Em quarenta e seis Este processo Estava a começar Em quarenta e nove Pela doença De seus pais Se concretizou O toquismo Pode as pessoas Interpretar Como quiser Interpretar Até toquistas Que não conhecem Mas o dirigente Dos toquistas Diz Aquilo que é Para ler Sentir No toquismo Nós surgimos Como uma igreja De intervenção Para intervirmos Como também Cristo Veio para intervir Em um momento Difícil E nós Surgimos Neste E naquele período Conturbado Com A vontade Com Organizações Políticas Bem estabelecidas Religiosas Também muito Bem estruturadas Aparecer Naquele Contexto Era um desafio E nós Desafiamos E hoje Aqui estamos Isso Custou-nos Vidas Custou-nos Cadeias E centenas De toquistas Desaparecidos Porque nós Repito Surgimos Para intervir Porque estávamos Metidos Em trevas Densas Condenados Nessas trevas Para nunca Sairmos De Delas E Deus Não pode Intervir Onde não Existir Homens Somente Intervém Quando Ele escolhe Homem E no meio Os homens Para nele Intervir Para o bem De todos Se estiverem Se estiverem cansados Eu sou Pregador Minha intervenção Não é de cinco minutos Por isso Meus queridos Conforme dizia Estas trevas Que nós Fomos submetidos Não se afastarão Se nós Não Criarmos Projetos Educativos Que formam O homem Que abre a consciência Humana Que faz Com que O indivíduo Deixe De pensar Somente Hoje Mas também Pensar Daqui A cem Anos Projetar Pelo menos Projetos Que vão Daqui A cem Anos Ainda que for Quinhentos Anos Mas tenho Que projetar Devo Projetar Eu devo Começar Se a minha Fragilidade Humana Não me Permitir Chegar lá Eu devo Deixar Rastros Para os Outros Para os Outros Seguirem E assim Depois do Meu regresso Espiritual Penso O ano O seguinte Chamei Ele apareceu Como todos Estavam A monte No capim Fresco E gozo Deste Mundo Então Foram Aparecendo Um por Um Que Tinha Chegado A vez Dele E coloquei A situação Imediatamente Ele aceitou O doutor Francisco Como Trabalhava No mistério De educação Como Diretor Geral Para o Ensino Dos Adultos Abraçou A ideia E começamos Com Aquele Silógano Que havíamos Lançado Todos Para a escola Escola Para todos E começamos Com o projeto De Alfabetização Em todos Nossos Apendres Havia Mamães Papais E jovens A estudar Ali estão Os primeiros Professores Começaram A dar aula Levanta E aí Pode sentar Já disse As páginas Meu querido O projeto Começou A ganhar Vida E em 2002 Assinávamos Um protocolo Sempre Quem tem A sua Colher Não pode Queimar As suas Mãos Utilizando Sempre O Ministro Francisco Nós Assinávamos O protocolo Com o Ministério De Educação Penso Dia 2 de Março De Março De 2002 E aí Avançamos Para o Ensino Geral Estendemos Este projeto Em todas As províncias Até mesmo Em sítios Muito distantes De Luanda Até lá Nos Pueblos A única Maneira Que nós Temos Para salvar A geração Presente E a futura Para não Passar Onde Passamos É criarmos Projetos De formação É assim Que Começamos A construir Escolhas Primárias Secundárias E sobretudo Esta escola Que está aqui Que é a mãe Que está dando Resultado Para estas Todas as Escolhas Que vão surgir Quando tomamos Aquela decisão Também Fomos tidos Como malucos Mandei Para o templo E decidi Comunicar Que devemos Construir A escola Mesmo Os meus Muitos Eram céticos Não acreditaram Tendo em conta As condições Que tínhamos Mas acredito Naquele Que me enviou Para a solução Eu disse Vamos parar Vamos construir Uma escola E que escola? 48 salas Diabas Não em voz Eterna Mais um outro problema Agora estamos Diante Do maluco Diante de um Maluco E que não sabe O que está A fazer Mas eu disse Aqueles que acreditam Sigam Vamos construir Vamos construir Então Acompanharam A igreja Acompanhou E construímos Três anos Três anos O instituto Terminou E com a Cooperação Com o nosso Governo Colocaram-nos As carteiras E a escolha Funcionou Só assim Acreditaram Um pouco Um pouco Agora Vamos retomar O TEM O TEMPLO Um desafio Enorme Um TEMPLO Como aquele Que nunca Ninguém Construiu É loucura É louco É louco Não está Bem na cabeça Foram zombados Todos Vocês estão A seguir O maluco Aquele homem Não está Bem na cabeça Na cabeça Eu dizia Vamos Vamos Para frente É o caminho Construímos O TEMPLO Estes anciãos Os heróis Pastores Estes são Os primeiros Pastores Da igreja De nosso Senhor Cristo Um Os heróis Outros Estão Cansados Doentes Mas Eles ainda Têm força De estarem Aqui Para poderem Acompanhar Ainda Esta Marcha Pelo menos Já viram Não é? Sim Muito bem Assim Caminhamos Até No dia 24 de Fevereiro Do ano 2013 2013 Um ano Depois Da inauguração Do nosso Templo A Catedral Naquele dia Eu tomei Uma decisão Maluca Eu disse Rosalina Eu vou dizer Prepara o melhor Terreno Amanhã 24 de Fevereiro Vamos Lançar A pedra Vamos Construir Um instituto Superior Como Hoje Eu sempre Esse Vai Também Eu disse Ali mesmo Onde fazíamos Os cultos Vai Ir Ali Vamos Adiar Ainda A matéria Dos homens Vamos Começar Aqui A biblioteca Do Instituto Superior Politécnico Toquista Ganhou Mais Alguns Livros Para O Seu Acervo A Oferta Veio Da Parte Do Doutor Cornélio Calei Secretário De Estado Da Cultura Que Em Seu Nome Como Amigo Da Igreja Toquista E Homem Da Cultura Sentiu A Necessidade De Fazer Este Gesto No Decurso Do Culto Dominical Na Sede Universal Da Igreja Bom Eu Desde Que Nos Anos Já Recuados Fui Seguindo O Diríamos O Itinerário E A Mensagem Histórica Da Igreja Toquista Apercebo De Facto Que É Aquela Igreja Que Merece O Carinho Dos Africanos Em Primeiro Lugar Dos Angolanos Estamos A Falar Dos Angolanos E É Uma Igreja Sofrida Que Merece O Carinho Sobretudo Do Executivo E Das Elites E Tem Feito Progressos Que Nos Convidam A Refletir Cada Vez Mais Isto Por Que Porque A Igreja Do Toquista Tem Conseguido Primeiro Superar Os Problemas De Desunião Pelo Que Pelo Problemas Pelo Que Incidiram Sobre A Igreja E O Senhor Bispo Tem Conseguido Dirimir E Diluir E Também Tem Conseguido Dirimir E Diluir E Também Aqui Encontramos Uma lição Muito Grande Da Igreja Do Custa A Sua Expansão Como Igreja Nosso Senhor De Cristo No Mundo É Outra Etapa Que Nos Convida A Nos Convida Para Outra Reflexão Portanto É Uma Igreja Que Está A Sair Das Dificuldades Moderniza-se Moderniza as Famílias Tem uma Mensagem Muito Particular E Bastante Positiva Para A Sociedade Angolada Doutor Galei Hoje Trouxe Um Presente Para O Instituto Politécnico Do Custa Em que Se Enquadra Esse Presente Esse Esse Presente Que Dizíamos Dois pacotes De livros Enquadra-se Num Sentido De Pessoalmente E é bom já Que referir Que eu Vim aqui Na condição De Irmão Que Estima A Igreja Tocuista Não Estou Aqui Como Membro Do Executivo Isto Tem Que Ficar Bem Claro Mas Esse Presente Que eu Trouxe São Livros Eu Tinha Feito Uma Preleção Aqui Fui A Biblioteca E Senti Que Precisamos De Mais Livros Para A Biblioteca Mas Enquadra-se Essencialmente No Facto De Eu Sentir Que Mesmo Que Seja Os livros Tenham sido Retirados Da minha Biblioteca Pessoal É uma Prenda do Fundo do Coração Para Dizer A Igreja Tocuista Que Está Num Bom Caminho No Sentido De Antes De Incotirmos Qualquer Tipo De Conhecimento No Homem A Igreja Tem Que Fundamentar-se Também No Espiritual Então Como Homem De Ciências Sociais E Humanas Procurei Trazer Para Aqui Livros De Ciências Humanas E Sociais Para Que O Departamento De Sociologia Do Instituto Superior Tocuista Os Estudantes Encontrem Ali Uma Base Uma Fonte Para Pesquisa E Uma Pequena Contribuição Que Se Pudesse Podia Dar Outra Mas Referindo-se Essencialmente Nos Livros O Primeiro Órgão Oficial Da Igreja O Jornal Alfa e Ômega Totalmente Renovado Já Se Encontra A Venda Desde A Última Semana O Ato De Lançamento Foi Presidido Pelo Líder Espiritual Que Enalteceu O Projeto No Domínio Da Comunicação Social Na Igreja Visando Atingir Uma Televisão Própria Hoje Temos Aqui Este Pequeno Singelo Digamos Assim Momento Em que Estamos A Fazer Este Lançamento Deste Jornal De Forma Oficial Para Mais Uma Vez Completarmos Aquilo Que É A Nossa O Nosso Desafio Deste Milênio Que É A Nova Evangelização Tocuísta Por Isso Que Nós Completamos O Quarto Meio O Quarto Meio Temos O Jornal Hoje Lançado Temos A Rádio Temos A Página Web Temos O Programa Na TV Zimbo E Pensamos Que Enquanto Continuarmos A Existir Enquanto Ele Nos Oferecer Oportunidades Vamos Continuar A Trabalhar Para Que A Palavra Idem De Jesus Cristo Se Consiga Concretizar Em Todos Níveis Sobretudo Penetrarmos Também Nas Casas Daqueles Que Não Conseguem Ir A Templos Para Poder A Partir Dali Receber A Palavra De Deus O Jornal Vai Ser Um Instrumento Muito Importante E Valioso Porque Como Sabem A Igreja Tem Uma Missão Tremenda Sobretudo Nos Dias De Hoje Para Levar A Palavra De Paz Na Consciência De Todo Ser Humano Para Moldar O Coração Humano Ferido Devido As Várias Situações Que O Mundo Atravessa É Preciso Que Crie Instrumentos Que Têm A Capacidade De Sair Fora Das Quatro Paredes E Assim Nas Ruas Nos Escritórios E Em Todos Sítios Possamos Ter A Palavra De Deus Por Isso Que Nos Esforçamos Para Chegarmos Até Este Momento E Aqui Também Agradecemos Esta Gesta Da Juventude Que Tem A Capacidade Que São Tão Sagazes No Cumprimento Das Nossas Orientações Que Não São Nossas Mas De Deus Pai Para Que Hoje Tivéssemos Este Grande E Valioso Instrumento De Comunicação E E Também Dizer Que Um Jornal Da Igreja Nunca Vai A Falência Porque A Igreja Não Vai A Falência A Igreja É Um Estado A Igreja É Um Governo De Terra Digo Dos Seus Que Vivem Na Terra Que Coopera Com Outros Governos Por Isso Dificilmente Se não Impossivelmente A Igreja Ir A Falência Por Isso O Jornal Começa Hoje E Vai Continuar E Espero Que Nessa Senda Ainda Se Consiga Multiplicar O Número De Exemplares Para Que Possamos Não Só Comunicar Com Os Fios Mas Também Com A Comunidade Em Geral Sabe Que Luanda É Uma Capital Que Tem Mais De 6 Milhões De Habitantes Então Pensamos Que Temos Que Procurar Pelo Menos Cobrir Ainda Que Seja 10% No Sentido De Transformarmos As Mentes E Aí Mudarmos O Curso Da Nossa História Que Sempre Tem Sido Um Curso De Suspeitas De Violência Pensamos Que A Igreja Tem Esta Soberana E Sublime Missão De Desmistificar De Transformar O Coração Humano De Criar Um Mundo De Paz Começando Pela Nossa Própria Igreja Na Sociedade Enfim E No Mundo Inteiro Hoje Como A Própria Comunidade Internacional O Mundo No Geral Vive Momentos De Muita Tristeza Onde Há Mortes Onde Há Pessoas Perseguidas Onde Há Refugiados Não Alegria A Igreja Tem Esta Responsabilidade Se Ela Se Calar Será Tida Como Profeta Mundo Como Cães Preguiçosos Conforme Diz Isaías 56 Que Come E Não Ladram E Dormem Passam A Igreja Não É Para Sonhar Simplesmente É Para Transmitir A Sua Visão A Humanidade Para Que A Humanidade Mude De Fato A Manera De Pensar A Manera De Ver Digamos Assim A Vida Que Hoje A Vida Tornou Simplesmente Como Se Fosse Mais Menos Respeitada Do Que Um Papel Que Nós Utilizamos No Escritório Isto Tende Ser Completamente Debelado Só Com Uma Mensagem Profunda Uma Mensagem Espiritual Transmitida Por Órgãos Como Estes E Que Também É Veiculado No Tempo Real Para Que De Fato A Humanidade Venha Mudar Se Continuarmos Nesta Senda Teremos No Futuro Uma Humanidade Completamente Perdida E Um Desastre Que A Humanidade Não Imagina Poder Acontecer E É Preciso Que A Igreja Assume A Sua Responsabilidade E Pegue Os Instrumentos Que Ela Tem Para Anunciar A Paz Se De De A Humanidade Não Ouvir Ela Estará Inibida De Qualquer Responsabilidade Do Derramamento De Sangue Que Virá Acontecer Numa Escala Mundial E É Preciso Que Os Amados Jornalistas E Todos Que Têm Responsabilidade De Comunicar Que O Façam Conforme Diz O Provérbio De Salomão O Avisado Ouve E Esconde Mas O Tolo Como Não Ouve Não Lê Não Escuta Então Fica Ali E Vem O Perigo Lhe Arrasta Penso Que O Momento Mais Importante E Vamos Aqui Limitar As Nossas Palavras Dizer A Nossa Equipa Da Comunicação Imagem De Todos Quanto Compõem Esta Equipa Que Continua Neste Caminho O País Precisa De Gente Agora Vamos Entrar No Momento De Grande Estresse Daqui A Pouco Então É Preciso Que A Igreja Tem Instrumentos Valiosos Para Apaziguar Os Espíritos Para Chamar Atenção A Todos Que São Autores Políticos Para Que De Fato Entendam Que Para Além De Tudo E De Todas Coisas Que Podemos Pretender Nós Temos Um Elemento Importante Inadiável Que Não Podemos Nunca Esquecer Que É A Nossa Pátria O Nosso País Que Deus Nos De 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 Ser Protegido Que Deve Passar Nos Jornais Na Televisão E Outros Meios Penso Que Cumprimos Mais Uma Das Etapas E Agora Esperamos Que Possamos Todos Nós A Igreja Sobretudo Em Primeira Linha Ser A Primeira Patrocinadora Do Jornal Como Já Disse Que A Igreja Não Vai A Falência Para Que Consiga Então Sustentar Os Custos Do Jornal E Assim Poder Dar Seus Passos Até Que Se Possa Adigantar E Penso Que Seria Esta A Nossa Alegria E Hoje Também É Um Dia Importante Para A Gente Dia 15 De Outubro Penso Que Nasce Um Jornal Então É Momento Importante Temos Escolas Temos Jornais Agora Nos Falta Uma Estação Própria De Televisão Se Não For Amanhã Se Não For Daqui Não Sei Quantos Estas Então Uma Estação Televisiva Não Será A Mais Difícil Devemos Agora Trabalhar Para Primeiro Sustentarmos Com toda Garra Aquilo Que Já Estamos A Fazer E A Partir Dali Passarmos Para Os Passos Seguintes Onde Temos Que Ter Uma Televisão Da Igreja E As Boleias Que Têm Nos Dado São Importantes E Vão Continuar A Dar Mas Queremos Um Dia Ter Uma Televisão Própria Dos Estocuistas Quem Vão Trabalhar São Vocês Que Vão Dar Digamos Assim A Contribuição São Vocês Por Isso Que Mais Uma Vez Apelo Aquele Que Me Comissionou Para Sua Missão Para Que Abençoe Tanto Os Jornalistas Estão Neste Digamos Assim Gabinete Assim Como Todos Vocês Que Têm Sido Eróis Durante Esta Caminhada Para Que Consigamos Então Concretizar Com Os Propósitos Daquele Que Nos Enviou Para Sua Missão Muito Obrigado É É Verdade Que Falando Daquilo Que É A Refundação Do Jornal A História Indica Que O Tucuismo Começou A Fazer A Informação Em Termos De Informação Jornalística De 1974 Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Estoco Tiver Lançado Repto A Todos Seus Filhos Membros Tocuistas Para No Sentido De Comprar Em Rádios Para Ouvirem A Voz De Cristo Neste Momento O Alfa Omega Ressurge De Uma Forma Estruturada Um Jornal Com Uma Linha Editorial Clara Concisa Que Defende Os Novos Desafios Da Nova Evangelização Segundo O Repto Que A Santidade Lançou No 4º Congresso Ordinário Da Igreja Que Decorreu Mês De Julho O último Traçou Metas Para Que A Igreja Possa Atingir Os Principais Desafios Da Nova Evangelização O Jornal Junta-se A Rádio Tupuista A Toco Visão Que É um Programa Que Temos Na Televisão Na TV Zimbo Que É Editado Que É Emitido Desde 6 Às 7 Todos Os Domingos No Caso O Jornal Alfa Também Vem Juntar-se A Esse Produto E Também A Rádio Tupuista Que Já Existe Há Um Ano É Dizer Que Também O Jornal É Um Instrumento Que Vai Poder Dar Resposta A Desafios Que O País Também Enfrenta É Um Jornal Generalista De Informação Geral A Igreja Também As Igrejas Irmãs Igrejas Legais Repito Igrejas Legais Que Vão Poder Passar Por Esse Jornal Católicos Protestantes Etc Qual É A Periodicidade Que Será Numa Primeira Fase Uma Edição Quinzenal Depois Involveremos Para A Edição Semanal Depende Da Vontade Do Pai Do Nosso Deus Criador Se Der Força Ser Enviado Para Que Possa Orientar Nos Dizer Que Seja Um Jornal Semanário Então Avançaremos Nos próximos Tempos Para Um Semanário Quantos Exemplares Neste Pesumento Tivemos Uma Impressão De 15 Mil Exemplares Que Serão Distribuídos Em Todas As Provincias Igrejas Nacionais No Caso Angola Das 18 Provincias E Dos Países No Caso Santo Me Guiné Bissau Namíbia África Do Sul Brasil América E Na Ásia Também Acompanhe O Momento Cultural Música Amém. 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 Convido os amados irmãos a acompanharem a homilia de sua santidade, o profeta Simão Gonçalves Toco, durante o 31º culto sabático, subordenado ao tema, a riqueza que ninguém nos pode tirar é a nossa fé. Amém. 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 Quem é? É o anzor. É o anzor lançado. Este anzor está direcionado a si, a ele e a ele, para poder afastar-nos. E agora? Amados e amadas, essa pergunta se impõe em quando faltam nove cultos sabáticos. E ainda alguém diz que Deus é esse que a gente está adorando aqui. São ou não são feitas essas perguntas? Amados e amados, qual é o vosso tema? Qual é o vosso tema? A única riqueza? É a nossa? Não, a crise pode tirarmos da vossa fé? Pode ou não pode? A doença pode ou não pode? Não! O desprego pode ou não pode? Não! O despedimento não é lá no emprego, porra ou não pode? Não é no Nituco. Igreja de Cristo. O despedimento não é, então, de todas as pessoas, não aboram. A maior parte do welche, e OMG, se todos os chamamém, que tal vez tínhamos que ouem. Que alguém o conhece uma pena pensar em um dos sonhos. Então, não há algo que tem que agradecer para que poderámos. Porque a Deus não tenha que ver que a vida. Porque a Deus não tenha quebes a vida. Que isso você possa fazer, porque tem que ser feito. Ou seja, meu Deus não terá que ganhar, Ou seja, meu Deus não terá que ganhar, Ou seja, eu não terá que ganhar. Ou seja, eu não terá que ganhar, Você fará essa pergunta se te faltar a fé, e a fé não vai ficar em você se você não orar todos os dias. Todos os dias! Se você não orar todos os dias, a sua fé vai se esfumar. A fé somente permanece viva e imitada, ouvindo, ouvindo e ouvindo a palavra de quem? E ouvindo a palavra de quem? Igreja de Cristo! Docuísta! Força mecânica não vai, não vai conseguir suster a sua fé. Força mecânica? Não vai! Força mecânica? Não vai! Força muscular? Não vai! Não vai! Não vai! A fé só estará lá, orando e ouvindo e ouvindo, ouvindo a palavra de quem? É Deus! Foi assim que a fé ficará lá! Foi assim que a fé estará sempre viva! Uma fé inabalável! Uma fé que não se mexe! Ainda que o nosso charme se mova, a fé continua permanente! Enfim, aleluia! Igreja, aleluia! Igreja, aleluia! É isso! Minhas queridas, meus queridos, vossa fé não terá consistência. Vossa fé não vai conseguir persistir. Nos momentos mais difíceis, sua fé ficará abalada quando o teu emprego for embora, quando a doença entrar em casa, na família, no teu corpo, a sua fé. A sua fé! A sua fé! A sua fé! A sua fé! E aí vai aparecer alguém que vai te corromper e dizer, já viu? Esse é Deus que você sente? Que Deus é este! Todos os dias! Veja! Ainda você passa por isso! Não é assim que vos dizem? Sim! Nunca te disseram isso você? Não! Quem que já ouviu isso na sua vida? Já ouviu a mulher? Já ouviu a mulher? Não! Que Deus é este! Para ver vocês! Aí aparece alguém aí com história de uma igreja tinta. Na minha igreja tem tudo! Vai rápido, pá! Você como é! Não é isso? Sim! E outros ali já te conheçam! Mamá fulana! Papá fulana! Daquele ali! Epa! Mãe na mão! Não é isso? Tua fé é uma fé que está completamente erguida na areia imediatamente? Imediatamente! 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 Você vai embora! Disseram até todos os dias na igreja e agora a ter doença não acaba! Na minha casa tem uma paz! Que Deus mais é esse! Já não vou à igreja! Fico mesmo em casa! Ah! Você já perdeu! Já perdeu! Aleluia! Tchau! 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 fechamos assim esta edição da TocoVisão foi muito bom manter-lhe informado bom dia até a próxima